Olá, gente! Tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e falar, na verdade, sobre alguns livros que eu li e que são livros incríveis e que de alguma forma me mudou, assim. Não me mudou, mas me fez, sabe, seguir um caminho diferente ou então pensar de alguma forma diferente ou me dê algum insight, assim, pra eu poder ter alguma, sabe? Tipo, caraca, é isso? Sabe? Então, hoje eu vou falar sobre os livros que mais mexeram comigo, tá? Vamos dizer isso. Então, vamos lá. Eu vou começar com um livro que eu vou ser bem sincera que eu não terminei de ler esse livro porque eu sou uma pessoa muito, sabe, não vou dizer ansiosa, né? Eu não gosto muito de ficar falando ansiosa, mas eu gosto de ter vários livros pra poder estar lendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acabou que nessa de fazer tudo ao mesmo tempo, acabou que eu não faço quase nada. Então, terminar esse livro foi uma delas, né? Eu tô meio que na metade do livro, não sei, na metade do livro. Mas é um livro que fala sobre emagrecer, né? Muita gente, gente, assim, eu tô sendo muito sincera, eu não tô dando aquela tipo assim, ai, muita gente, mas não tem ninguém. É sério. Muita gente já vem me perguntar sobre como eu emagreci, como que foi esse processo, se foi difícil, se não foi, o que eu tomei, o que eu comi, enfim. Isso é uma, na verdade, é um outro vídeo, né? Que eu preciso contar melhor pra vocês sobre isso. Mas, adiantando, né? Falando agora sobre livros. Esse livro aqui foi o livro que eu comi... Eu, eu falo comendo, que eu li quando eu tava nesse processo de emagrecimento e me ajudou muito, porque eu tava muito focada, eu tava muito focada no que eu queria. Daí eu comprei esse livro e esse livro me deu, tipo, um... Sabe? Me deu um gás, assim, porque era exatamente tudo o que tava acontecendo comigo. Que, na verdade, não falei o nome do livro ainda, que é esse aqui, o Você Tem Fome de Que? É do Deepak Chopra. Ó. Então, nesse livro, ele gosta muito de falar sobre o compromisso que você tem de agir, né? Se você quer emagrecer. E eu sou muito assim também. Às vezes as pessoas vão enxergar isso como radical, como muitas vezes eu já ouvi. Ah, você é radical. Você é radical por não estar no churrasco, não comer, porque tá de dieta ou porque tava querendo emagrecer, enfim. Eu não me considero radical, sabe? As pessoas me consideram radical, porém eu não me considero radical. Eu me considero uma pessoa que, se quer alguma coisa, eu foco naquilo. Eu gosto disso, de focar nas coisas, né? Apesar de, como eu falei no início, em relação a algumas coisas, eu sou um pouquinho... Quero fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim. Esse foi o livro que eu lembro de ter lido quando eu comecei a emagrecer. Porque, assim, gente, tudo tá na mente. Então, a gente tem que fazer o quê? Tentar mexer primeiro ali, tentar organizar a mente pra depois a gente poder ir pra alimentação. E aí, exercícios e tudo mais. Então, primeiro eu fui bem nisso aqui, sabe? Eu comecei a ler e me despertou demais, porque ele dizia exatamente coisas que a gente faz, sabe? Por exemplo, às vezes a gente acaba querendo compensar, né? Às vezes, não, na maioria das vezes, a gente acaba querendo compensar tudo na comida. Exatamente tudo. Tipo, ah, ganhei um, sei lá, um prêmio. Vamos comer, vamos sair pra comer, vamos sair pra jantar, vamos sair pra não sei o quê. Vamos, não, não, vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. E aí, quando você vê, você acaba meio que engordando, porque você tá compensando na comida. Né? O que não é legal, porque a gente acaba, né? Tendo aí alguns problemas. Assim, não é um problema você estar... Se você não... Aliás, pra mim, o que eu acho importante, se você está se sentindo bem, ótimo, maravilhoso. Agora, se não e você quer mudar, muda. Não fica, sabe, ouvindo as pessoas, não. Pega e muda, tá? Porque as pessoas vão sempre falar, sempre, as pessoas sempre falam. E eu falei exatamente sobre isso no Maqui e Fala, eu vou deixar aqui pra vocês, que eu falei exatamente sobre isso, um pouquinho de vida saudável, um pouquinho de críticas. Pode ver o vídeo que ficou bem legal. Enfim, voltando pro livro, esse é o livro que ele, eu acho, se eu não me engano, é um by-seller também, provavelmente. Mas... Ele é muito legal por conta disso, porque ele dá alguns, sabe? Que você fica... Você provavelmente vai ter alguns insights, né? Ele fala, eu lembro de uma coisa que ele fala, que é... Quando você abre a geladeira, às vezes você abre a geladeira e você não está com fome. Mas você abre a geladeira, aí você vê algum doce, ou você vê alguma coisa e você acaba comendo. Mas a intenção não é essa, porque você não... Você provavelmente não está com fome, você não iria comer. Mas o ato de você abrir a geladeira e você olhar e falar assim, hum, um doce, ou então alguma besteirinha pra comer, acaba comendo. Então são algumas coisinhas que vocês precisam, se quiser, enfim, mudar, vocês precisam prestar atenção. E é muito importante também que ele fala aqui a questão de descontar na comida as frustrações e as ansiedades, que foi exatamente o que eu falei. Ou até mesmo quando você ganha alguma coisa, quando você está feliz demais, você quer comer, pra poder compensar aquela felicidade toda. E assim acontece também quando você fica triste, né? Acontece também. Então esse livro aqui é muito legal pra quem está querendo emagrecer, pra quem está querendo mudar o estilo de vida, ou então só se interessa por esses assuntos mesmo. Vamos lá. Agora, o segundo livro que mexeu assim, de uma maneira que eu fiquei assim, ó. O que que está acontecendo? Que, né, eu sou muito fã, pra quem me conhece, né, pra quem, enfim, sabe que eu sou muito fã de Oxo, né? Então, gente, eu preciso dizer que é esse aqui, é esse livro aqui. Esse livro aqui é o Oxo, viva a sua própria maneira. A rebeldia de ser você mesmo em um mundo que conspira contra a sua individualidade. Ele é um tapa na cara, sinceramente. E aqui atrás tem uma pergunta aqui, eu deixo até essa pergunta pra vocês. Ser você mesmo tem sido um ato de rebeldia? Por que que acontece? As pessoas, hoje em dia, elas estão acostumadas a seguir padrões, né? Ah, vem, não sei o que, vamos seguir. Vamos, vamos seguir. Mas, e aí o que acontece? Quando a gente, né, tá acostumada a ver as pessoas seguirem padrões, às vezes até a gente mesmo acaba seguindo o padrão aí, que a gente, padrão que a gente fica, que a gente não percebe, porque o mundo, né, o nosso mundo, ele tá meio que nessa ideia, né? Só que quando tem alguma pessoa ou alguém que é diferente disso, as pessoas costumam chamar de rebeldes, né? Então, nesse livro, o Osho diz exatamente isso, que as pessoas, elas estão perdendo essa individualidade, sabe? Porque o mundo todo, ele tá contra isso. As pessoas, elas precisam seguir alguma coisa, precisam ser isso pra ter sucesso, mas elas esquecem do que elas querem e do que elas são, né? Então, aqui ele faz uma diferença, né, uma diferenciação entre rebeldes e revolucionários. Enfim, ele faz umas ideias, tem umas ideias bem, bem, bem legais aqui. Então, gente, é maravilhoso esse livro. E fala sobre, exatamente sobre isso, sobre essa parte de ser rebelde, que rebelde não é uma coisa ruim, né? E fala sobre isso, sobre a rebelde de ser você num mundo que tá lutando contra a sua individualidade, né? Que ela tá conspirando contra a sua individualidade. Você não pode mais ter a sua opinião, você não pode mais, enfim, né? Enfim. Tá tudo aqui, esse livro é muito bom e eu indico pra todo mundo, todo mundo quer ler e vai adorar bastante. Outra coisa também que eu me deparei nesse livro aqui foi com a questão do Osho dando uma criticada, né? Vamos dizer assim, na psicologia, né? Porém, aquilo, né? Eu gostei do livro, o livro foi maravilhoso, mas tem aquela partezinha da psicologia, né? Ele fala também sobre a psicanálise, tipo, ah, quem foi Freud? Tipo, né? Mas não sobre uma coisa boa e nem contando sobre Freud, não. Ele faz uma ideia, assim, sobre a psicanálise. Alguns podem não gostar. Pra mim, assim, não foi tanto, porque, né? Enfim, não é a linha que eu sigo. Mas alguns não vão achar muito legal isso. Mas esse livro aqui é maravilhoso. De fato, a rebeldia que vai nos levar mesmo à felicidade. Porque, na real, nós somos rebeldes, né? Alguns sim, alguns não. Outros seguindo padrões, outros sendo rebeldes. Então é isso. Agora, o terceiro livro, que é um livro muito interessante. Aliás, eu acho que é o livro que mais mexeu, assim, comigo, né? Tirando esse primeiro aqui. Esse foi o livro que mais me, sabe? Mudou mesmo. Me deu vários insights bem legais. Que é o livro também de Osho. Esse até é antiguinho. É o Emoções. Liberte-se da raiva, do ciúme, da inveja e do medo. É esse aqui. Ele é bem baratinho. E assim, gente, se você puder comprar... Eu acho que deve ter PDF, não sei. Mas é um livro que eu super indico. Porque é muito interessante. Muito, muito. Eu separei algumas frases, né? Frasezinhas desse livro aqui. E eu vou ler algumas pra vocês. Mas é que falam sobre, né? Como vocês já viram. Liberte-se da raiva, do ciúme, da inveja e do medo. Fala sobre algumas fortes emoções que nós temos. Mas que a gente não sabe lidar, né? A gente tem um pouco de dificuldade com isso. E que tá tudo bem. Às vezes a gente fica com raiva e tá tudo certo. Não tem problema. Tipo, ah, eu vou me culpar porque eu tô com raiva. Ou então eu vou me guardar. Eu vou guardar essa raiva. Eu vou esconder essa raiva. Não, gente. Coloca a raiva pra fora. Porque uma coisa que eu li nesse livro que me... Sabe? Eu fiquei bem assim. Foi exatamente sobre isso. De que quando você guarda a raiva, né? Você não coloca lá pra fora. Você guarda. Você acaba criando uma guerra dentro de você. E isso não é nada, Val. Então, esse livro fala exatamente sobre isso. Eu vou ler algumas partezinhas pra vocês. Só rapidinho mesmo. Uma que eu coloquei... Eu sempre coloco no meu stories do Instagram. Se vocês tiverem algum tipo de interesse, eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês seguirem. E eu tô sempre postando parte, trechos de livro. Então, quem quiser, quem gosta. Uma que eu coloquei lá foi... É preciso ordem e é preciso caos também. Quando for preciso ordem, use a ordem. Use a mente consciente. Quando for preciso caos, use o inconsciente. E deixe que o caos se instale. Por que ele diz isso, né? Porque a ordem vem muito do consciente, né? Do presente, do consciente. E o caos é aquilo tudo que tá meio que escondido. Que você fica tentando guardar, né? Que tá no inconsciente, né? Então, eu achei maravilhoso isso. E outra coisa também. Deixe que elas venham à tona, né? Em relação aos sentimentos, às emoções. Viva essas emoções. Sofra com elas. Depois que tiver vivido essas emoções, sofrido com elas, aceite-as. Aceite que elas são você. Que não foi você que se fez assim. Então, não precisa se condenar por isso. A gente fica se condenando às vezes, né? Ah, eu tô sentindo raiva, tô não sei o que, tô triste, não sei o que. Mas, são coisas normais, gente. São emoções, né? Que nós temos, né? Sentimentos que nós temos. Que acabam, uma hora ou outra, acabam aflorando. Então, é exatamente sobre isso, né? Esse livro é incrível, então, pânico pra... E agora, o último livro. É um livro que foi bem legal. Eu li ele rapidinho. E ele tem uma ilustração maravilhosa, que é o do Matheus Rocha. Pressa de ser feliz. Crônicas de um ansioso. Esse aqui. Esse livro aqui, ele é muito bonito. Muito, muito, muito. Ó, ele tem várias... Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Algumas ilustrações bem legais, ó. E ele foi um livro que... Eu achei um livro leve, sabe? Um livro bem interessante. Até porque o escritor, que é o Matheus Rocha, ele é um menino bem novo. Assim, novo, né? Então, eu achei bem legal. E ele é um livro com o intuito de ser o seu amigo, sabe? De você carregar pra lá e pra cá, pra você poder ter essa... Seguir ali como se fosse a jornada dele, de escrita, sabe? Isso é muito interessante. Ele fala também da questão da existência como uma montanha russa, né? E... Enfim, é um livro muito interessante, muito, muito legal mesmo. Eu gostei bastante de ler. É uma leitura muito leve e... É pra também, pra qualquer tipo de idade, não tem isso também. E... É bem legal. Ó, eu vou ler alguma parte pra vocês. Antes de dar certo, dá errado. Dá muito errado. Você se desespera, acha que vai enlouquecer, perde a noção. E aí, finalmente, a felicidade chega. Ó, esse livro é muito legal, né? Eu não sei se ele tá na parte de autoajuda. Eu realmente não sei. Mas... Eu acredito que sim. Mas é um livro muito, muito legal. E eu vi aqui, ó. O Matheus tem 26 anos e é formado em jornalismo. Que é o autor desse livro. Então, pode comprar também, que eu indico muito. Também que eu, né? Fã zona de Oxo. Eu sou, né? Eu... É o meu ponto agora aqui. A questão é... A vida, gente, ela é fluida, tá? Ela não é estática. Então, as coisas realmente acontecem. A vida é isso aqui, sabe? Não é parada. Então, é bom da gente tentar refletir, né? Sobre os problemas em relação a isso. De que a vida é fluida. Ela não tá parada. Então, calma. As coisas vão melhorar, tá? Calma. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses livros. Eu vou tentar deixar o link dos livros aqui embaixo. Pra vocês, se quiserem. Se tiverem algum tipo de interesse. E se vocês tiverem algum livro também pra me indicar. Eu adoro, tá? Eu adoro. Eu tô lendo o outro do Oxo. Então, eu vou na próxima fazer outro vídeo desse. Se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo algum livro que você goste. E também me indica algum livro. Então, é isso. Não esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal. E de me seguir lá no Instagram. Tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau.